Música Dois irmãos foram presos suspeitos de assassinar o padrasto a facadas depois de uma discussão. Foi em janeiro o crime na zona norte de Manaus. Os irmãos Devanei e Marco Antônio Gontígio Gomes foram presos por policiais do 18º Distrito Integrado de Polícia. A dupla é suspeita de matar a facadas o padrasto Sebastião Gomes Braga, de 37 anos, no último dia 30 de janeiro deste ano, na colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois do depoimento da mãe dos suspeitos. Os irmãos já teriam planejado a morte do padrasto dias antes da discussão. Desde o início teve elementos bastante consistentes, que eles realmente eram os responsáveis pelo fato criminoso. Depoimento da mãe, depoimento de um outro irmão, principalmente porque o fato aconteceu dentro do quarto da mãe. Devanei já possui passagem pela polícia por homicídio e roubo, além de pertencer a uma facção criminosa que atua aqui na capital. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado e, em seguida, encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Agora, olha só essa história. Uma mulher foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento da filha de 4 anos. Ao cruzar as informações, a polícia descobriu um mandado de prisão contra ela pelo crime de latrocínio cometido em 2002. Marineia Rodrigues da Rocha, de 35 anos, foi apresentada na Delegação Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, na manhã desta segunda-feira. Ela foi presa por um mandado de prisão expedido em 2011, de um crime cometido em 2002. Ela estava numa festa, nessa ocasião, e teria se envolvido em uma confusão com um homem, que culminou numa facada. Ela deu uma facada no pescoço desse homem e, em seguida, acabou roubando os pertences dele. Um celular, dinheiro e o relógio. A prisão da Marineia só foi possível após a mesma ter vindo procurar aqui a Débica para prestar um boletim de ocorrência sobre o possível sumiço da sua filha, que teria acontecido no sábado à noite. Ao chegar na delegacia, os dados dela foram cruzados no sistema e acabou aparecendo um mandado de prisão em aberto no crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Após as investigações da polícia, esse possível sequestro da sua filha seria uma inverdade. A criança de apenas 4 anos foi encontrada por um homem, que, em depoimento, disse que a menina estava sozinha na rua. Ontem, por volta de 9 horas da manhã, compareceu aqui na delegacia uma pessoa entregando a criança e relatando que essa criança estaria numa situação de vulnerabilidade na rua, na noite, durante a noite, onde ele visualizou a mãe extremamente bêbada, embriagada, as quedas, e a criança correndo risco até mesmo de ser atropelada em plena Torquato Tapajós. A versão dele é mais coerente do que a da própria mãe, que alega não ter visto quem pegou a criança. A criança foi entregue ao pai e a marineia foi indiciada por latrocínio e, após os procedimentos cabíveis, será levada ao Centro de Detenção Provisória Feminino. Que coisa, hein? Já em Parintim, 5 crianças e 2 adolescentes foram resgatadas. Há 4 dias, elas não tomavam banho e nem se alimentavam. A mãe, que é dependente química, consumia drogas na frente dos filhos. Quem traz os detalhes é Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Mariana. O caso aconteceu neste último domingo. Segundo denúncias repassadas ao Conselho Tutelar, as crianças estavam sem comer e sem tomar banho há vários dias. E a mãe dessas crianças era usuária de drogas e fazia uso dos entorpecentes na própria residência e na frente das próprias filhas. Vale ressaltar que o padrasto vai ser investigado também por abusar sexualmente das adolescentes de 12 e 14 anos. E a polícia investiga o abuso de uma das crianças de 6 anos de idade. É um caso que choca, Mariana, mas a polícia continua com as investigações. Eu volto com você ao estúdio. Que coisa, hein? Obrigada, Luiz. A violência e a impunidade de membros de facções criminosas com atuação aqui no Brasil foram citadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na justificativa de um dos 14 projetos de combate à criminalidade enviado por ele ontem ao Congresso Nacional. No texto, que endurece as penas e modifica o conceito de organização criminosa, Sérgio Moro cita nominalmente a Família do Norte, a FDN, organização criada aqui no Amazonas e liderada pelo traficante José Roberto Fernandes Barbosa, o José Roberto da Compensa. Segundo a proposta, o preso só vai conseguir progressão de regime após cumprir 3 quintos da pena. No próximo bloco, o governo monta força-tarefa para dar suporte às cidades afetadas pela cheia. 20 municípios do Amazonas estão em estado de atenção. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto